Olá pessoal, o PNOTICIAS Intercom 40 anos está de volta e nós estamos aqui com o professor e escritor Muniz Adré. Boa tarde Muniz. Então, quais são os desafios de pesquisar sobre comunicação no Brasil hoje? Olha, o principal desafio é primeiro saber do que é que se está se falando quando se fala de comunicação, porque comunicação sempre foi, desde os inícios de comunicação, uma palavra abrangente. Então, abrangiu um determinado mundo de práticas, jornalismo, publicidade, mas hoje isso se ampliou mais ainda. Comunicação, na verdade, pode ser design industrial, pode ser componentes da comunicação, um dos artefatos eletrônicos que hoje Google, Apple, Apple, essas instituições todas produzem. Então, o termo comunicação hoje, o primeiro desafio é você delimitar o campo, é você delimitar o campo, porque o campo cresceu demais, é vasto demais. Ele não é tão restrito como a sociologia ou a antropologia. Então, é você saber do que é que você está falando quando você fala de comunicação. intercom. Esse, para mim, é um desafio epistemológico, é um desafio teórico. E qual o senhor acredita que é o papel do Intercom em incentivar essa pesquisa no Brasil? Olha, a Intercom, eu diria que tem um papel de aglutinação, de agregação grande. Não é exatamente um órgão de estímulo direto à pesquisa, mas é um órgão de estímulo ao intercâmbio, à exposição de pesquisas e de produções individuais, mas tem muita aluna de graduação, tem muita renda de graduação, em que ainda não está, está numa fase de iniciação à pesquisa, mas ainda na primeira fase de ensino acadêmico e a pesquisa, propriamente dita, ela se dá mais na pós-institutos. Mas a Intercom se tornou um órgão realmente importante porque ela faz essa junção, ela aglutina estudantes, tornou um negócio enorme, enorme o número de alunos que hoje participam. Então ela tem uma função de democratizantes, importante, porque ela, de algum modo, ela empurra o aluno para o campo da pesquisa. Ela ainda não é um órgão estimulador diretamente de pesquisa, mas ela empurra para o campo. Então é isso, professor, eu queria agradecer a sua participação aqui hoje. Obrigado, obrigado a você. O PNOTICA fica por aqui e já já nós voltamos com mais entrevistas. Até lá. O PNOTICA fica por aqui.